Bem-vindo ao Histórias. Estamos começando o nosso primeiro programa. Eu me chamo Pedro Amigo, essa é a minha colega Daniela Ferreira. Este projeto, este podcast que estamos fazendo, ele é uma iniciativa pub do canal de Departamento de História, nosso canal oficial, sobre a coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e do professor Gustavo Veloso. O podcast busca conversar com professores aposentados do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Hoje estamos com a professora Maria Lígia Coelho Prado, graduada em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, mestre e doutora em História Social pela mesma universidade, livre docente em América Independente, foi professora titular em América Independente, professora emérita da faculdade, pesquisadora emérita do CNPq, foi presidente da Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de História das Américas, a AMPLAC, é especialista em História da América Latina, trabalhando na inserção dos campos da História Política, da História da Cultura e História das Ideias, foi coordenadora do projeto temático FAPESP, Cultura e Política nas Américas, Circulação de Ideias e Configuração de Identidades, século XIX e XX, foi coordenadora e membro do Laboratório de Estudos de História das Américas, o LEA, do Departamento de História da USP. Autoras de livros sobre a sua área de atuação, como a formação das nações latino-americanas, América Latina no século XIX, tramas, telas e textos, utopias latino-americanas, política, sociedade e cultura, além de sua vasta bibliografia de artigos publicados nas mais renomadas revistas deste país. É um prazer tê-la com a gente, professora. Olha, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu estava dizendo há pouco que eu tenho saudades dos tempos em que eu dava aula, eu sempre gostei muito de dar aula, então eu gosto demais de estar com os estudantes, porque vocês não têm a medida, mas para mim vocês sempre me rejuvenesceram, sempre me deram ânimo, entusiasmo, porque é o que a juventude tem e com o passar dos anos a gente vai perdendo um pouco. Então, é um prazer estar aqui com o Pedro e com a Daniela. Obrigada, professora. Professora, para iniciar, a gente tem, eu acho que é uma das perguntas que é o início de tudo, né? É o início de tudo. Como foi o seu tempo de graduação aqui? Quais foram os maiores desafios da época? Você sabe que eu vou tentar falar pouco, porque senão não vai dar conta aí de tudo que vocês querem saber, porque a gente tende a se estender demais. Mas eu fiz uma graduação, então a primeira coisa, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, eu tive uma boa formação fazendo o curso de História nos anos em que eu estudei. Eu entrei em 1968 e me formei em 1971. Então, eu acho que a base sólida que eu recebi de muitos professores, eu acho que, sem dúvida, essa base foi fundamental para a continuidade da minha carreira. Agora, além disso, eu já disse, eu entrei em 1968, ano emblemático. E eu, portanto, ao lado do curso, ao lado das leituras, das amizades que eu fiz, de tudo mais, eu vivi anos em que as questões políticas eram centrais. E eu sempre digo que eu aprendi o que é, aprendi, a gente está sempre aprendendo, vocês sabem. Mas eu aprendi muito fazendo a graduação, eu aprendi o que é política. Porque, naqueles anos, 68 foi o ano da Maria Antônia na disputa, na invasão que recebeu do CCC do Mackenzie. E depois do que aconteceu, houve uma grande assembleia no prédio da História. Porque a História, aquele nosso famoso anfiteatro, sempre recebeu muita gente. Então, esse é um episódio. Eu vivi, também, durante a graduação, vivi a entrada dos policiais armados de metralhadora procurando alunos. E assisti a prisão de uma professora, Regina Sader, da geografia. Eles entraram e foram buscar, ela estava na sala dela. Então, viver isso, viver primeiro um ano, 68, um ano de grande agitação política, muitas assembleias lá na história. O Sérgio Buarque de Holanda fazendo um grande acontecimento. Aliás, isso é depois. Depois do AI-5, ele se demite em função da repressão, etc. Mas, então, você viveu o ano de 68 e depois viver o AI-5 e o ano de 69, em que toda aquela agitação, aquele entusiasmo se transformou. O prédio se transformou, era um pouco um túmulo. Porque você entrava para dar aula e não ficava... O prédio era muito mais conservado do que é hoje. Estava em muito melhor estado. Mas, então, a gente tinha lugares para sentar e a gente, nos intervalos de aula, claro, ficávamos por lá. Então, em 69, você entrava e saía. Tinha aula e ia embora. E havia... Isso aí não é invenção ou a fantasia. Havia os famosos infiltrados que assistiam a gente. Claro, eu estava no segundo ano da faculdade, conhecia meus colegas e minhas colegas. Então, eles entravam, eram sempre homens, jovens, entravam para assistir aula. A gente estava lá embaixo conversando, duas, três pessoas. Um cara chegava, encostava para ouvir. Então, isso não é fantasioso, isso aconteceu mesmo. E aí, a gente também, ao lado disso, eu aprendi uma outra coisa. O que é a solidariedade política? O que é a confiança no outro? O que é você pensar o coletivo? Então, eu sou de uma geração em que pensava o coletivo, pensava muito na instituição. E vivi toda a minha graduação e depois mestrado, doutorado, até eu entrei para dar aula em 1975. Então, a ditadura, quem viveu esses anos tem uma marca. Eu tenho essa marca. Professora, como foi a sua transição de aluna para a professora durante a ditadura? Qual foi a diferença? Bom, então, deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas, em geral, olham para a gente e falam Bom, se formou, entrou para dar aula na USP. Eu gostaria de dizer que a minha transição, ela passou por um período em que eu dei aula no ensino, como se falava antigamente, no ensino secundário. Então, eu dei aula no ensino fundamental, no ensino médio. Eu dei aula em faculdades privadas antes de entrar para a USP. E também queria dizer que, na época, havia, era geral, aposentou-se um professor de História da América, que era a tempo integral. Vocês sabem que há regimes de trabalho diferentes, né? Mas só se contratava, naquela época, em tempo parcial. E depois é que tinha que passar por uma série de, enfim, etapas, até você conseguir ter tempo integral. Isso significa o seguinte, Você ganhava um quarto do salário e trabalhava igual. Porque você dava aula, tinha que dar aula, e, obviamente, você tinha que fazer pesquisa. Então, era um tempo um pouco diferente. Então, eu tinha uma experiência anterior como professora. Bom, abriu um concurso para a História da América, que era uma área, à época, no departamento, muito pouco prestigiada. E, eu digo a vocês, quando eu fiz o curso, havia América Colonial, América Independente. Quando eu fiz o curso, isso também não é um fenômeno da USP, fenômeno nacional, porque depois a gente descobrimos mais à frente. Mas, quando eu, no curso, nunca tive aula, fomos até a Independência, e um pouquinho se falou de caudilismo. E acabou. Nunca foi para o final do século XIX, século XX. E era muito básico. Bom, então, eu não tive uma formação sólida em História da América. E aí, eu caí, foi feito esse concurso de títulos. Eu entrei, porque não havia concursos na época. 1975, porque ainda o espírito da cátedra, que havia terminado, em 1969, com a reforma universitária, mas o espírito da cátedra permanecia. Isto é, o catedrático indicava os seus assistentes. Mas, no meu caso, foi esse concurso de títulos. Bom, quando eu entrei... Porque, eu devo dizer, acho que eu tenho um temperamento um pouco de me arriscar e de enfrentar... O que veio, você tem que enfrentar. Porque aí, eu me dei conta que eu tinha que dar um curso e eu não sabia. Então, eu me matei de estudar, mas, literalmente... E eu comecei da estaca zero, já que eu não conhecia. Eu invejava na história contemporânea, na história moderna, na história do Brasil. Eu tinha, conhecia os autores. E eu não conhecia os autores da América Latina. Bom, eu tive um momento... E isso foi aquilo que dirigiu minha vida depois disso. Quando eu comecei a ler... E outra coisa, a coisa mais difícil, encontrar os livros. Porque não havia praticamente nada em português. Muito pouca coisa. E aí, fiquei procurando livros, falando com pessoas. E, claro, eu tinha um tempo de férias para estudar. E eu, quando eu descobri a história da América Latina, nunca tive, devo confessar, uma atração especial pela história dos Estados Unidos. Então, eu decidi que eu ia trabalhar com a América Latina. É a história da América, eu fico com a América Latina. Quando eu descobri, eu fiquei num encantamento. E eu, como eu sempre digo, atravessei a fronteira. Deixei o Brasil, quer dizer, o Brasil sempre presente. A partir do Brasil que eu falo. Mas eu atravessei a fronteira. E quando se atravessa a fronteira, acabou. Nunca mais pude voltar. Então, eu... Até hoje, eu adorava dar aula de América Latina. E eu, até hoje, mantenho. Eu acho que isso é um privilégio que eu tenho, enorme. Eu tenho um prazer de estudar e de continuar conhecendo, porque, ainda mais, não há pessoa que conheça a história da América Latina. Você não vai achar que eu sei a história de todos os países da América Latina. Se eu disser isso a vocês, eu estarei simplesmente mentindo. Porque, claro, eu tenho alguns países que eu conheço bastante bem, outros que eu conheço mais ou menos, e eu tenho uns poucos lá que eu sei o beabá. Claro, li muita coisa sobre a América Latina como um todo, etc. Mas a gente tem que saber que são alguns países que eu conheço muito bem. Então, quando eu entrei... Você perguntou como é que foi justamente a minha passagem. Vamos nos lembrar. A ditadura afirma ir lá, certo? Eu entro numa área muito conservadora politicamente, e eu, uma pessoa de esquerda. Então, eu entrei no ninho errado. E sofri muito no começo. Muito. E sempre... Eu sempre digo, os alunos são o sal da vida universitária. Os alunos me salvaram. E, claro, os amigos e amigas que eu tinha no departamento. Então, a passagem foi... Em primeiro lugar, tive que estudar desesperadamente. E eu era assim... Eu pedia livro. Eu me lembro. Eu tinha uma moça que eu... Não vou dizer para vocês que fosse minha amiga, mas eu a conhecia bem. E o marido dela era piloto. Eu acho que ele era da VASP. Eu tive a coragem de... Ele ia, não sei para qual país da América Latina, eu tive a coragem de pedir para ela, falar para o marido, se ele podia comprar uns livros para mim no México. Quer dizer, eu era atirada, né? Mas eu... Para formar a minha biblioteca, porque era muito difícil. Você sabe como é que é? Não tinha internet, Google... Sabe essas coisas? A Amazon, conhece? É, não tem. Eu não tinha isso. Então, eu... O meu entusiasmo... E a minha cabeça de ficar pensando o Brasil na América Latina e as aproximações, as diferenças e os problemas e descobrir outras historiografias que colocam outros problemas, outras questões. Então, isso foi aquilo que me salvou. Porque eu, ao mesmo tempo, gostava muito do que eu estava fazendo e eu tinha os alunos. Agora, a minha vida no setor, como se falava na época, na área, foi muito difícil no começo. Muito difícil. Porque, como eu estou dizendo, eu era uma pessoa fora do lugar. E depois, quando eu entrei, o catedrático, ele não estava no departamento. Ele era diretor da ECA. Porque a ECA, quando a ECA começou, você sabe, para ser diretor de uma faculdade ou de um instituto, você tem que ser professor titular. Na época, era assim. E ele não havia... A ECA estava começando, a ECA não tinha professores titulares. Então, este professor foi ser diretor da ECA. Como ele era muito conservador, ele teve incontáveis problemas na ECA, inclusive greves, durante a ditadura. E foi nesse espaço que se fez... Como ele não estava, ele não era o catedrático, quer dizer, ele era o catedrático, mas ele estava fora, então se fez o concurso e eu entrei. Mas ele depois voltou. E quando ele voltou, ele começou a tentar censurar o que a gente escolhe... Eu, os outros não, eu. O que eu escolhia como texto de seminário. Eu me lembro, ele tinha um texto do Celso Furtado, imaginem vocês, História Econômica da América Latina. E ele quis implicar. Mas eu era também, sabe, durona. E não me dobrei. E aí, também, a Roda da Fortuna decidiu que ele foi ser diretor em Franca e nos livrou ali, nos deixou lá. E aí, pouco a pouco, no começo foi muito, como eu já disse, foi muito difícil. Mas, pouco a pouco, as coisas foram mudando e depois se transformou. Vocês sabem, vocês são alunos. Vocês sabem. Não sou eu que estou dizendo. A área de História da América, vocês não acham? Tem muito prestígio. Professores maravilhosos. Não porque eu tenha... Formado, todo dia. Bom, e depois também houve uma outra coisa. Eu entrei em 75. Em 86, minha querida amiga, minha irmã, parceira intelectual de toda a vida, a Mariana Capelato, entrou também para a História da América. E aí, as coisas mudaram muito. Então, eu tive muito prazer até... Olha, eu terminei, antes de me aposentar, o último curso que eu dei na graduação, dei com gosto, com prazer. Eu acho que isso é um privilégio. Que maravilha, professora. Maravilha, professora. Muito bom. A senhora também, falando, responsável por formar professores tão maravilhosos que a gente tem hoje. Exatamente. Professor Júlio Pimentel, professora Gabriela Pelegrino. É, do departamento, né? A gente está seguindo uma linha aqui, né? Querendo ou não, a gente segue a sua linha. Sim. De coisas que a senhora trouxe, realmente. A senhora falando aqui pra gente, dá pra perceber aqui, né? Com certeza. O que seria da História da América Latina na USP se não fosse a professora Maria Lígia? Nossa! Com certeza. Agora você me derrubou. Puxa vida! Isso é verdade. Mas esse é um elogio tão maravilhoso que você me fez. Mas é, o que seria da gente? Isso é verdade. Mas o que seria? Mas professora, agora eu quero falar sobre... A gente já começou falando um pouco sobre isso. Sim. Mas eu acho que é interessante a gente falar porque nós, alunos, passamos por isso. A senhora falou que a senhora entrou nesse concurso, tudo, e a senhora quase não conhecia realmente a história da América Latina porque era um curso até então meio desprestigiado. Mas como a senhora realmente falou não, eu vou seguir isso mesmo. E a senhora já pensou em atuar em outra área? Falou, ah, se por mim eu tinha ido pra História do Brasil. Por mim eu tinha... Então, você sabe, eu fiz o mestrado sobre orientação do Carlos Guilherme Mota sobre os editoriais do jornal O Estado de São Paulo entre 1927 e 1937. Uma coisa única, aliás, nunca vi e depois repeti, eu e a Mara Helena Capelato, nós tínhamos o mesmo, fizemos, era o mesmo tema, nós tínhamos os mesmos problemas, questões, trabalhamos os editoriais, ela de 1927 até metade de 1932 e eu de julho de 1932 até 1937. E nós tínhamos bolsa da FAPESP e a gente mandava o relatório e tinha sempre uma parte que era igual, que é a introdução, os problemas, e aí a outra parte era uma parte de cada uma. E quando a gente publicou o livro, em 1980, que se chama O Bravo Matutino, Impressa e Ideologia, o jornal O Estado de São Paulo, fui eu que, porque a Mara Helena estava na ocasião na França, eu juntei os dois mestrados e tem uma introdução que é das duas e depois, e a conclusão também. Então, eu comecei com a história do Brasil. Sim. Porque eu defendi em 1974 e em 1975 eu entrei para dar aula em América. Bom, aí quando eu entrei, eu queria, quando eu fiz o doutoramento, que eu fiz sobre o Partido Democrático de São Paulo, eu queria já fazer uma comparação com a União Cívica Radical da Argentina. E hoje eu penso que esse era um projeto inviável, porque depois eu descobri... Depois, porque eu ainda estava muito no começo. Então, isso seria inviável. Mas eu já queria pensar o Brasil e outro país da América Latina. E o meu grande conhecimento, o mais aprofundado de pesquisa, era a história do Brasil contemporâneo, no século XX. Que eu sempre penso, viu, Daniela? Você sabe que agora tenho os pensamentos, que só quando a gente fica velha que tem esses pensamentos. Eu estava, em 1971, 1972, fazendo o mestrado. Então, eu olhava para trás, para o passado, e pensava, 1930 era uma distância no tempo enorme, na minha cabeça. Agora, minha querida, eu penso que nós estamos em 2024 e eu penso quantos anos havia entre 1930 e 1970 e poucos. E eu conto para trás quantos anos. Eu falo, nossa, foi ontem para mim, hoje. Para vocês, deve ser a mesma sensação. 1980. Então, na minha vida é assim, faz 50 anos, faz 50 anos, como eu estava dizendo para o Daniel, faz 50 anos que eu sou amiga do Modesto Florenzano, faz 55 anos que eu sou amiga, do Modesto também é a mesma coisa, da Marielena Capelato. Tudo na minha vida faz 40 anos. Então, o tempo, o que é o tempo, nós, historiadores que trabalhamos com o tempo, e o que é o tempo na nossa vida pessoal? Bom, mas eu estou desviando aí do assunto. A questão, então, a minha tendência era continuar a história do Brasil, porque era o que eu tinha, enfim, me preparado. Mas, eu digo para você, Pedro, desde a descoberta, eu falei, não, é a história da América Latina mesmo, isso é bom, sabe? A gente chegar nessa altura da vida e não se arrepender da escolha que fez, porque eu fiz uma escolha. Mas, ao mesmo tempo, sempre o Brasil esteve presente. O Brasil sempre esteve presente. O Brasil é a minha grande referência. Então, é esse olhado dos dois lados, não é? Sim. Agora, eu confesso a vocês, eu conheço hoje em dia, hoje em dia não, faz tempo, eu conheço mais a historiografia da América Latina, a América Latina do que a da história do Brasil. Quer dizer, eu fui ficando, eu acompanho a historiografia sobre a história do Brasil como acompanho de América Latina. Só um detalhe, é extraordinário, não é? A gente, todos nós, inclusive eu, tenho maior consciência, a gente fala América Latina. Uma pequena pergunta, o Brasil fica em qual parte do mundo? Acho que é na América Latina que o Brasil fica, não é? Exatamente. Agora, a gente trabalha com a ideia, e eu falo, e vocês sabem que é isso, você fala América Latina, é América Espanhola, América de Colonização Espanhola. A gente, é como se o Brasil não fizesse parte da América Latina, por isso que eu já escrevi faz muito tempo, que o Brasil é e ao mesmo tempo não é América Latina, sem contradição lógica. Exatamente. Então, professora, tratando disso, a senhora falou um pouco de como foi essa escolha, como era a Fefe Leste nesse momento, como o ambiente do universitário estava. Bom, você sabe, eu não quero parecer, porque eu acho que eu não estou sendo saudosista, mas cada um vive o seu tempo e vive, eu sempre, por temperamento, vivo tudo intensamente, como vocês já notaram. É o meu temperamento. É isso. América Latina me enfiei de cabeça, não é mais ou menos. Só um detalhe, antes de responder a sua pergunta. A outra decisão, eu acho que talvez vocês vão me perguntar, mas a outra decisão fundamental que eu tomei foi quando eu comecei a orientar, em 1984, eu disse só vou orientar trabalhos em história da América Latina. Já tem muita gente aqui que trabalha com história do Brasil, então, só vou orientar. Uma coisa completamente fora de moda, totalmente fora de moda, e uma, mas eu acreditava, acreditava, e toquei para frente. Bom, mas o que interessa é a sua questão. Como era o ambiente, não é? Então, você sabe o que acontece? A universidade, e é natural, é difícil para você, a gente não pode ficar presa e apegada ao passado, porque senão não dá certo, ainda mais nós que somos historiadoras. Sim, sim. Mas eu acho que há algumas coisas que são bastante diferentes, por isso que eu estou dizendo que eu não quero ser saudosista. Eu acho que a primeira coisa que me impressiona é que naqueles anos, nos anos em que eu trabalhei, claro que depois, no século XXI, mudou um pouco, porque eu me aposentei em 2010, aos 70 anos, na compulsória, havia uma perspectiva muito forte de pensar o coletivo e pensar a instituição. de se pensar projetos abrangentes que trabalhavam muito a questão da política, da democratização do poder dentro do departamento, da faculdade. Então, as questões políticas eram muito fortes, mas esse senso de você pertencer a algo maior do que a sua própria individualidade, eu acho que isso se perdeu. Eu acho que em razão de muitas, foram muitos fatores. Em primeiro lugar, uma mudança muito grande que jogou sobre os professores, uma responsabilidade com a produtividade, que aumentou muitíssimo a competição e que tantas exigências, você tem que cumprir tantas exigências, senão você não pode, não dá, não pode continuar. Então, essa pressão que veio, que naturalmente veio de alguma maneira dos Estados Unidos, mas em que as coisas se passam de uma maneira um pouquinho diferente. Mas, de todo modo, isso chegou com muita força. Então, o individualismo se acentuou. Claro, sempre houve individualismo, sempre houve competição, não vamos dourar a pílula, sempre houve a questão do prestígio, a questão da aquela você a importância que você dá a si mesmo, isso sempre existiu, mas eu acho que o individualismo se acentuou muito. Então, eu acho que essa é uma mudança que eu percebo. E eu acho também que é muito interessante, sabe? quando eu entrei na graduação, havia um professor que, claro, Daniel conhece muito bem, Eduardo de Oliveira França, que era o catedrático de Moderna e Contemporânea e que tinha grande prestígio, a área de Moderna e Contemporânea tinha grande prestígio no departamento e ele chegou a ser diretor da faculdade e ele era um homem também muito respeitado. A questão, tudo isso se passava entre muros. Ele era conhecido, respeitado dentro do departamento, da faculdade, da universidade. Ele publicou pouquíssimo. ainda que tivesse sido um grande professor e um grande conhecedor de história moderna. Mas ele publicou pouquíssimo. Isto não era um critério que dava a ele o lugar que ele tinha. E ele sempre falava que o importante era ser catedrático, porque só o catedrático é que tinha plena liberdade de se expressar. Ele gostava de falar isso. Acontece que isso eu vivi. No meu tempo entrou um fator mercado. E aí você tinha que publicar nas editoras. o mercado tomou um lugar e a publicação não apenas de artigos, mas de livros. Bom, eram pouquíssimas revistas que havia também no Brasil. Então, era publicar. E você sabe, eu conto até um episódio banal, mas que na época me impressionou. foi no começo, deve ter sido 1983, por aí. Eu recebo uma professora da Paraíba, que ela foi ao departamento, foi me visitar para me convidar para ir participar de um encontro de história da América, que foi o primeiro que aconteceu no Brasil, que foi em 1984. Ela veio me convidar para ir. E eu disse para ela, como você me conhece? Aí ela falou, você publicou o populismo na América Latina, que eu tinha publicado em 1981. Então, vocês compreendem? Porque antes, isso que houve, você conhecer as pessoas, os livros que, sei lá, João José Reis publicou na Bahia, ou alguém que publicou no Rio Grande do Sul, ou você tinha alguma coisa com o Rio, claro, o Rio de Janeiro, você tinha um maior contato, mas o resto do Brasil, o resto é uma palavra horrorosa, como se aqui, isso é coisa de paulista, São Paulo é, desculpem, a palavra retira, por favor, não é isso que eu quis dizer. Mas, você tinha um mundo muito fechado, um mundo em que o seu lugar estava dado por aquilo que se passava entre muros. e aí o mercado tomou um espaço, se você não publica como professor, como vocês dois sabem, você não é nada, não consegue nem, bom, acabou, tem que publicar. Então, essa eu acho que também é uma grande diferença. E eu te dou mais uma diferença que eu acho. Por razões também históricas, óbvias, havia uma politização mais intensa do que hoje. Então, os projetos, as propostas, as brigas, porque você sabe que no mundo universitário, não sei se vocês estão sabendo, ninguém briga, vocês sabiam disso? Não tem nenhuma briga. nem entre professores, nem entre alunos e professores, nem entre alunos, vocês estão sabendo disso, não é? Tudo racífico. É uma paz imensa. Imensa, imensa, imensa. Então, eu acho que essa questão da politização, então, as disputas, os confrontos, passavam sempre por algumas posições políticas. Quem era naqueles tempos, quem era, como a gente falava, do PCzão, quem era, não sei do que, naqueles tempos, da Liberu, quem era, não sei, enfim, você tinha uma, e muito pouca, quem era de direita, não se manifestava. Você podia ser, mas não se manifestava. E a outra coisa, laica, laica, ninguém falava em religião. Então, eu me lembro, eu tive alunos evangélicos e católicos, assim, que se manifestavam, mas era tudo muito discreto. Então, eu acho que a politização, ela tomou outros rumos, não que não haja, mas ela tomou outros rumos, e a questão da laicidade, como é que fala isso? Laicidade. Sim, laicidade. Eu acho que, hoje, para mim, ela é uma questão na universidade, que a gente precisa tomar cuidado, porque, de repente, universidade, eu sou defensora até a morte, universidade pública, gratuita e laica. e eu acho que essa também é uma diferença, você, de repente, você começa a ter, como eu fiquei sabendo, grupos de evangélicos que se reúnem, isso na minha época era impensável, impensável. Soube até alguns que vão para tentar doutrinar, olha, eu doutrinava naqueles meus tempos, se você entrar para o PCB, ou para você entrar para a Libellu ou para a PC do B, era essa que era, a conversa era essa e as brigas eram essas. Então, isso é uma diferença muito grande. Bom, e além do mais, esse assunto eu nem vou esticar, a tecnologia. Sim. Celular, tablet, e nem vou falar de inteligência artificial. Já me ensinaram que você faz assim, que você põe lá, para homenagear o professor Daniel, Revolução Francesa, historiografia, e aí a máquina escreve para você. Isso é um problema, o máximo que havia na época, eles não copiavam do livro, copiavam do livro. Sim. Eu tenho até uma história engraçada, não vou acabar nesse assunto. eu tenho uma história muito engraçada, eu acho essa muito engraçadinha. Eu, em geral, eu variava, mas em geral, pedia que os alunos fizessem um trabalho ao final do curso. E aí recebam um trabalho enorme, 40 páginas. Nossa. O que era um negócio, imagina. Bom, então, você vê também, acho que não tem aluno ingênuo mais como naqueles tempos. 40 páginas. Eu, quando peguei 40 páginas, falei, bom, aqui, sabe? Ah, porque tinha o detalhe, havia, tudo, você sabe, professor tem fama, vocês já sabem, professor tem fama. Então, tinha lá uns que tinham fama que não liam os trabalhos. Agora, eu sempre fui Caxias, sempre li. eu lia. Então, a menina, era uma menina, ela me entregou, eu falei, bom, aqui tem coisa. Começo a olhar e descubro, rapidamente, não tinha esse programa na internet, viu? É no olho mesmo. Havia um livro, um manual, que a gente estudava para entrar para o curso, de um homem que se chamava Burns. ela copiou e ela mandou datilografar, porque naqueles tempos também muitos trabalhos eram feitos à mão. Quando era datilografado era chique. Então, eram 40 páginas datilografadas. Daí, ela até me contou quem é que ela pediu para, era uma funcionária que ela pediu para datilografar copiado do Burns. Copiado? Copiado. 40 páginas. Então, havia, a fraude, ela existia, só que agora copia-se. Antes copiava-se da internet, agora tem a inteligência artificial. Então, a tarefa dos alunos e dos professores ficou mais complicada. Sim. e eu acho tão difícil para vocês, que são jovens, encontrarem, sabe, o caminho, seguirem numa direção, porque tudo agora é tão efêmero, tão superficial. Sim. E a formação de um historiador é uma formação lenta. são anos em que você vai acumulando, em que você vai pensando e você tem que ter concentração, você tem que parar para pensar. Às vezes, eu mesmo estou cismada com uma coisa, eu fico dias pensando como é que eu vou resolver um problema que me apareceu. Então, vocês estão vivendo, eu acho, um tempo muito difícil. não vou falar do mundo, viu? Vamos deixar o mundo, nós vamos deixar de lado. Estou falando só do mundo universitário e do curso que vocês fazem. É difícil seguir um caminho, não é fácil. Sem preocupação de ter um látis perfeito, um látis bem preenchido. Pois é. Pois é. Um látis bem preenchido, você tem que escrever artigos antes mesmo de sair da graduação. É, com certeza. Todas essas questões que foram... Vocês imaginam, quando eu fiz a graduação, não havia iniciação científica. E o novo sistema nacional de pós-graduação, que foram os militares que implementaram, é de 71. E nós começamos, Maria Helena e eu, o mestrado, em 72. Então, nós somos do início. Mas quando a gente faz, nós entramos para... nós, eu digo a minha geração, a gente entrava para fazer o curso de história para ser professor, como se dizia à época, para ser professor secundário. Eu entrei para ser professora secundária. Eu não imaginava que eu ia ser professora da USP e não havia nenhuma conversa de pós-graduação. Vocês nem bem entram, já são... Com quem que eu vou fazer pós-graduação? Com quem eu vou fazer iniciação? Se eu fizer com não sei quem? que eu não sei... Nem... Então, não havia. Então, foi no último ano da faculdade é que, imaginem vocês também, que isso não existe mais, o professor Carlos Guilherme Mota falou comigo, com a Maria Helena, se nós não queríamos fazer pós-graduação e ele deu o tema. Entendeu? Nossa. Isso... São... Ó, outros tempos, né? É outros tempos. E não volta atrás, viu? Não volta. Não volta mais. Não volta. Não volta. Professora, a gente tem um roteiro, mas eu vou sair um pouco dele. Porque eu perguei duas informações que a senhora falou agora. Eu gostaria que a gente falasse, porque a gente acabou falando da sua entrada junto com... num quesito de ditadura da senhora pegando a época da Maria Helena, de tudo o que aconteceu. eu queria saber como era, como foi a recepção da universidade, principalmente da senhora, aqui dentro, pela redemocratização. Quando a gente realmente voltou a ser uma democracia. Acho que é uma coisa que a gente não pensa tanto, né? Sim, realmente. Quando a gente foca muito em ditadura, a gente foca no período, mas a gente não foca no final dele, nas diretas já, nesse ponto da redemocratização real, a chegada do Tancredo, que a gente sabe não chegou, mas... Então, como foi essa recepção dentro da universidade para a senhora? Olha, quem viveu como eu, olha, eu vivi 24 anos da minha vida adulta sob a ditadura. Não é pouco, né? É muita coisa. E a gente também, só para te dizer, quer dizer, a gente encontrava formas formas e fórmulas de sobreviver e de viver por metáforas, né? Então, a gente também aprende, né? Sempre, claro, corria risco, e corria risco mesmo, porque você podia ser denunciado. Não é que... Isso não é conversa, é real. bom, mas eu acho que, então, no final, nos últimos anos da ditadura, a gente já percebia que realmente o sistema estava se desmanchando. Então, aquilo era visível. Com algumas reações muito fortes, porque quando você tem a ditadura se esvaindo e você tem reações também de grupos radicais de extrema direita, como a bomba do Rio Centro e tal, você teve, jogava uma bomba em bancos de jornal, então, você teve uma reação, mas a gente percebia que estava no fim. Houve um, vocês nem, acho que nem ouviram falar nisso, mas houve uma epidemia de meningite em São Paulo e que o governo, quer dizer, a ditadura, escondeu. Sim. Ninguém podia saber. até que chegou num ponto as escolas que em tal escola tinham que fechar, até que finalmente abriram e conseguiram vacinas, mas isso foi um abalo. Não é isso que derrubou a ditadura, obviamente, mas só um dado. Bom, então, a gente percebia que as coisas estavam aí se arrebentando. quando veio a redemocratização, você sabe, acho que há duas, eu acho que, eu acho que dentro do departamento, claro, houve uma maior, que eu estou falando dos progressistas, saber que você podia agora escolher o texto que você quisesse, sem correr o risco da repressão. Eu sempre dei o que eu quis, viu? Claro, você não vai dar, também não vou dizer para vocês, não vai dar, o 18 Brumário de Março, para o texto de seminário, você não vai, aí era, não dava, mas você sempre contornava, então, eu sempre dei os cursos, você imagina, o primeiro curso que eu dei, esse foi em 75, o primeiro curso que eu dei, que foi a única vez que eu dei América Colonial, meu curso se chamava Capitalismo e Escravidão, então, a gente tinha, tinha um espaço, porque eles não podiam, não era impossível controlar tudo, bom, mas enfim, depois disso, você sabia que agora não havia mais problema de imaginar que você vai dar um texto e que vai ser denunciado, então, houve uma alegria muito grande, mas, nós, que tínhamos vivido, bom, porque não vamos nos esquecer, tanto dentro como fora da universidade, muita gente apoiou a ditadura, não tem ilusão, apoiavam, inclusive professores, porque você sabe, depois que acabou a ditadura, todo mundo foi contra a ditadura, todos contra, nossa, atrapalhei aqui o microfone, todos contra, ninguém apoiou, agora é que as coisas voltaram, mas naquela época, logo depois, todo mundo era contra, mas, então, você tinha essa maior, um alívio enorme, porque tinha acabado, e ao mesmo tempo, uma esperança enorme, de que tudo se transformaria, que nós teríamos, então, um governo progressista, mais à esquerda, como depois foi o Lula no começo do século XXI, mas a gente tinha uma esperança enorme, e aí o que acontece? Acontece o problema com o Tancredo, e aí temos José Sarney como presidente. Então, a gente viveu, sabe, isso é um aprendizado também político muito grande, e para você pensar a história, porque eu sempre penso muito em outros momentos da história, o que as pessoas viveram, não é? então, você tem o Sarney, e depois, não contentes, aí você tem o Collor de Melo, o salvador da pátria, o caçador de Marajás, o caçador de Marajás, e depois o confisco das poupanças de todo mundo, comigo foi bom, porque eu não tinha nada, então, o que vocês sabem, que professor, vocês sabem também, tudo vocês também sabem, ser professor, a gente fica rico, isso aí, isso aí vocês estão sabendo também, isso aí vocês têm clareza, eu queria esclarecer essas coisas aqui, é, Clara, você achou como uma limusine, você viu, você viu, você viu com o motorista, você viu, é assim que é, então, eu acho que a nossa desilusão e depois e os confrontos e as brigas, que aí também tudo explodiu, porque se você, porque você tinha, durante a ditadura, você tinha uma frente, em que você, eu, por exemplo, votei, não tenho vergonha de dizer, porque ele era do MDB, no Orestes Quércia, que eu nem sei se vocês se lembram dele, mas é um pavor de político, eu votei, porque ele era do MDB, então, você, você tinha uma frente, é que, que, que era contra a ditadura, e que era minoritária, não vamos ter ilusão, minoritária, aí, quando acaba, explodem todos os interesses, os conflitos, as divergências, os problemas, e no departamento, e na faculdade, e na universidade também, sim, então, aquilo que a gente esperava, não é, terminou, agora teremos o tempo de, extraordinário, o novo tempo, não foi assim, não foi assim, e, então, é, é interessante, a gente, e só uma coisa que eu queria dizer, para vocês, que é, que é, isso também sinto, é, eu sinto falta disso, durante a ditadura, quem era contra, tinha uma solidariedade, e uma, até eu falei, acho que, anteriormente, mas, quero reforçar, uma solidariedade, uma confiança, absoluta, no outro, ou na outra, isso é uma coisa, maravilhosa, que aí também, os tempos mudaram, porque os tempos mudam, história, sabe, não sei se você sabe, muda, eu respondi? Respondeu perfeitamente, eu acho que é importante, a gente ter, esses diálogos também, porque, realmente, é, quando a gente, como eu falei, como a gente fala muito, de ditadura, às vezes, a gente fala muito, do período, mas não da redemocratização, não quando acabou, e não da desilusão, né, de esperar ver o, o Tancredo, e olhar para a cara do Sarney, então, é aquela diferença, né, Dani? Professora, então, tratando um pouco agora, mudando um pouco de assunto, a senhora também é uma grande estudiosa das universidades, será que a gente pode estudar como toda essa história culminou na criação da USP? A senhora poderia falar um pouco disso? Espera aí, eu perdi uma coisa que você falou, você disse que eu sou uma estudiosa da universidade, e daí? Se a gente poderia tratar um pouco como, conversar um pouco sobre a história que culminou na criação da USP, de onde veio essa universidade? Não, eu posso falar sobre isso, só que, é, vocês vejam aí, o, o tempo, é, porque isso é cumprido. Tá tranquilo, tá tranquilo, a gente pode ir conversando. Se é senhora. Bom, pode. É, eu, eu até, muito recentemente, eu, até Daniel estava também, eu, 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 eu fui convidada para, junto com a Maria de Lourdes, Janote, minha queridíssima, amiga, que foi minha professora, ainda que a gente tenha, uma diferença de idade muito pequena, ela é pouca coisa mais velha que eu, mas como eu disse a vocês, acho que eu disse, né, que eu entrei para começar, para fazer o curso, falei para vocês, eu tinha 27 anos, não, falei para o Daniel. É, então, eu, eu, eu entrei muito tarde, eu comecei o curso, eu tinha 27 anos, e terminei a graduação aos 31. Então, eu, como a gente fala de Luna, pouca coisa mais velha, mas foi minha professora. Então, eu, eu tive lá, na aula inaugural da pós-graduação, eu falei sobre isso. E, e a, a criação, então, há várias questões. A primeira delas é que no Brasil seguiu-se, bom, em primeiro lugar, durante o período colonial, Portugal proibiu a criação de universidades, diferentemente da América Espanhola, que, cujas primeiras universidades são da metade do século XVI. a pontifícia e a Universidade do México e a Universidade de São Marcos em Lima. Então, e houve muitas outras universidades no período colonial. E uma universidade, por exemplo, que nunca foi fechada é a Universidade de Córdoba, na Argentina. Ela foi criada, acho que é 1613 e nunca foi fechada. Bom, então, na América Espanhola, você tinha universidades que, depois da independência, os liberais fecharam e criaram outras. Agora, no Brasil, no período colonial, não houve. E o sistema universitário, aliás, de ensino superior, pensado para o Brasil, seguia o modelo napoleônico de escolas profissionalizantes, de escolas que eram, por exemplo, uma faculdade de medicina, uma faculdade de... a politécnica, a faculdade de direito, mas você não tinha universidades. E os positivistas que foram muito fortes, as ideias positivistas foram muito fortes no Brasil, eram contrários à criação de universidades. porque eles diziam que era uma pedantocracia, que eram todos pedantes, que eram todos esses bachareis que não serviam para nada, porque, claro, os positivistas estão sempre pensando no avanço da ciência e os advogados não serviam só, eram só servindo para conversa, mais conversa e retórica e não faziam avançar a ciência. então eles eram contrários à criação de universidades. E houve vários projetos durante... não vários, mas alguns projetos durante o período imperial para se criar a universidade todos barrados. Bom, aí no século XX, claro, os positivistas perderam o seu prestígio e os liberais começaram a pensar na importância da criação de universidades no Brasil. E aí, a primeira, tem uma disputa, entendeu? Não vou entrar nela, eu já cansei de ler sobre isso, porque, ah, não sei quem começou, mas não foi, se foi Minas, se foi Paraná. Bom, mas costuma-se afirmar que foi o Rio de Janeiro, a Universidade do Brasil, chamava do Brasil depois do Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, o grupo do jornal Estado de São Paulo, mais os Mesquitas, mais o Fernando de Azevedo, eles se... tinham um poder político bastante grande, começaram a trabalhar com a ideia de criação de uma universidade. Sim, sim. E é curioso, não é? Porque depois da derrota de 32, é que você vai justamente o Armando Salles Oliveira, vai ser interventor, e que está a estátua dele lá na entrada, então ele vai pensar a criação da Universidade de São Paulo. E que, em que ele fez uma... quer dizer, ele não, o grupo, o Fernando de Azevedo, o grupo todo que criou a USP, fez uma mistura do modelo, o velho modelo francês, napoleônico, de pensar escolas profissionalizantes, então você tem medicina, engenharia, direito, bom, agronomia, muito importante, que já tinha escola de agronomia desde o século XIX, e, ao mesmo tempo, tomar algo do modelo alemão, do modelo da Universidade de Berlim, do começo do século XIX, do Guilherme von Humboldt, irmão do famoso, para nós, Alexandre von Humboldt. Então, que era pensar uma faculdade de filosofia. Então, a faculdade de filosofia, a primeira do Brasil, é a faculdade da USP. Então, a faculdade era, ela congregava várias áreas do conhecimento, não apenas de humanas, mas de ciências, chamava a faculdade de ciências e letras, e era para pensar a produção de um conhecimento desinteressado, isto é, não tem que ter, porque os positivistas sempre pensavam na criação de um conhecimento que tivesse aplicação prática. Sim. Vocês sabem que os positivistas eram, inclusive, contrários, eles achavam que só tinham que estudar a lua e o sol em astronomia, porque interessava. O resto, não, porque não interessava para nada. Então, a faculdade foi pensada como um lugar em que houvesse uma produção do conhecimento desinteressado, não precisava ser uma aplicação prática, e desvinculada do poder político instituído. Então, você tinha e as áreas eram, você sabe, além das nossas famosas áreas de humanas, química, física, biologia, todas elas estavam integradas na criação. E o Fernando de Azevedo tinha uma teoria que hoje a gente obviamente quase, quase ri, mas ele pensou, mas Berlim também pensou isso. Para que servia a faculdade de filosofia? Para formar as elites dirigentes e pensantes do país. Não é à toa que vocês pensarem quantas figuras da USP assumiram posições políticas no Brasil. Fernando Henrique Cardoso, só para citar um, que foi presidente. Você tem uma plena de figuras saídas da USP com importantíssimos cargos políticos no Brasil. Porque a faculdade era para formar essa elite dirigente da nação e para resolver os problemas da nação. Então, isto era a universidade. o ensino secundário, como se falava à época, era para formar as classes médias, então, trabalhos medianos, era para isso. E o ensino primário, como se falava à época, porque hoje é um ensino, hoje é diferente, mas os quatro primeiros anos do ensino fundamental eram para formar os trabalhadores. e o mais interessante, duas coisas interessantes que ele falava. Primeiro, a universidade é que iria jogar as suas luzes sobre toda a sociedade. E iria, portanto, ser capaz de educar as massas, educar toda a população. Também tinha essa finalidade fundamental. E, desse modo, a outra ideia dele era a seguinte, para você entrar, ele dizia que era democrático, tá? Porque para você entrar na universidade, para você ser aluno da universidade, você não precisava de forma nenhuma vir da burguesia. A universidade era o lugar dos mais preparados. Então, você poderia ser uma pessoa pobre, trabalhadora, que, naturalmente, teria tido todas as condições para estudar, é tudo naturalmente. Olha, será que essas minhas ironias vão entender errado? Eu acho que vão entender. Até eu conto uma história da ironia já, já, para você, que eu tenho sempre medo. Mas, então, o Fernando de Azevedo dizia isso, que a universidade era aberta para todos. O que valia era a famosa meritocracia. Quer dizer, você era um sujeito inteligente, palpérrimo, não importa, das classes médias, mas você entrava e você se transformaria numa figura que seria, que comporia essa elite dirigente. Então, eu vou contar a historinha da ironia, então, para ficar claro aqui, bem rapidinho. Eu, durante muito tempo, eu fui, havia um, centro aqui em São Paulo, acho que existe ainda, sempre, que fazia cursos para professores, desculpem eu falar sempre secundários, porque, professores secundários do interior de São Paulo, então, eles organizavam cursos. E eu dei várias vezes esse curso nos anos 80. E eu, uma vez, fui para o Vale do Paraíba, fiz várias cidades do Vale do Paraíba, e eu tinha uma sala imensa, e eu fiz, não me lembro o tema, mas eu sei que eu falava do Sarmento, certo? Sim. Domingo Faustino Sarmento, eu falava do Sarmento, e eu criticava o Sarmento, porque o Sarmento tem um último livro que ele escreveu, Conflito e Harmonia das Raças, de 1881, ele diz que os indígenas eram uma classe, eram uma população pré-histórica, e que eles jamais aprenderiam qualquer coisa, porque eles eram incapazes de aprender, certo? E aí você tem, na Argentina, vocês sabem, o Gabriel Passetti fez um belíssimo trabalho sobre isso, você tem uma, 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 ele chama de genocídio com relação aos indígenas. Mas, então, o Sarmento falava isso, e eu falei sobre o Sarmento, e falei, pois é, para o Sarmento, índio bom é índio morto. Eu falava, desculpe o índio, tá? Mas era na época. O índio bom é índio morto. Muito bem. Então, falei, falei, fiz a conferência, tal, acabou a conferência. Mas, gente, era uma sala enorme de professores. Terminada, levanta-se um rapaz barbudo, educadíssimo, e falou, professora, gostei muito da sua apresentação, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que a senhora considera que índio bom é índio morto? Eu queria morrer, mas morrer, morrer por tudo. Então, desde aí, eu fiquei morrendo de medo das minhas ironias. Porque, eu falei, eu falei, 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 quer dizer, ele não entendeu nada do que eu falei. é dramático, porque ele não entendeu nada e não compreendeu que eu estava sendo irônica. Então, gente, eu sou irônica, vamos esclarecer. Mas, essa é dura, não é? Eu me senti, eu me senti, falei, nossa, falei, falei, não, 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 mas as ironias aqui estão bem entendidas, acredito. porque, é cada coisa, é cada coisa. É cada coisa. Eu acho que chegamos à última, né? Sim. Chegamos à última pergunta, professora? E aí, essa pergunta, eu acho que é mais para saber da senhora agora, em quesito da universidade mesmo. Como a senhora pensava a universidade quando a senhora entrou? Como a senhora pensa ela agora e como a senhora vê ela no futuro? Olha, olha, vocês estavam indo bem. Agora, bom, vou fazer várias confissões. Claro. Quando eu entrei para fazer o curso, então, como eu já disse, repito, por questões familiares, eu entrei, eu, quando eu entrei, eu tenho três filhos, dois homens e uma mulher. E, naturalmente, eu já era mãe deles. E, meu filho mais novo, quando eu entrei, tinha três meses. e minha filha tinha quatro e o meu filho mais velho, cinco. Agora, isso não vem ao caso, mas como é que eu fiz na faculdade com tudo isso, não sei. Não sei, mas eu fiz em quatro anos. Mais incrível ainda. Mais incrível. Então, eu acho que eu tinha uma energia. E outra coisa, eu sou grudadíssima com meus filhos, não é daquela mãe que, ah, grudadíssima até o dia de hoje, que eles são todos crianças agora, vocês podem imaginar. Bom, então, eu, num determinado momento da minha vida, eu decidi que eu queria fazer universidade. E, eu sempre gostei demais de história. Gostar, sabe? Vocês sabem o que é isso. Gostar. Então, decidi, fiz o... Eu não tinha dinheiro nenhum e, na época, meu irmão trabalhava no cursinho do Grêmio. E ele era secretário do cursinho do Grêmio. Então, ele conseguiu que eu fizesse o cursinho de graça, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então, eu tive sorte. Então, eu fiz o cursinho. Mas eu achava que eu não ia entrar, porque estava afastada. Mas eu entrei. Até entrei bem, viu? Mas entrei. Bom, eu não tinha noção do que era a universidade. Vamos botar as cartas na lista. Isso é confissão. não tinha noção. Sabe? Eu me lembro que... E a prova, as provas, porque, claro, não tinha FUVEST, eram lá no prédio. E eu, o prédio, vocês compreendem que isso é 1967 que eu fiz. Então, faz só um pouquinho de tempo. O prédio era novo. Eu fiquei maravilhada com o prédio. Maravilhada. Olhando, achei aquele prédio maravilhoso. Bom, então, eu entrei sem ter... universidade, que a gente estuda e tal, mas eu não tinha noção da concepção de universidade, o que que era a universidade. Não tinha noção. Não é como vocês, viu, gente? Vocês, tenho certeza absoluta, põe minha mão no fogo, vocês entraram tendo uma clareza, conhecendo. E eu, outra coisa, eu me inscrevi na USP, porque eu não tinha condição, primeiro, de mudar de cidade. Em segundo lugar, não tinha condição de pagar nenhuma outra universidade, PUC, por exemplo. Então, era aqui, ou ia ou não ia. Mas eu não tinha noção. Então, vamos, foi assim que eu entrei. E eu fui descobrindo na graduação, aí você vai, tudo para mim, foi uma época, eu me lembro, olha que coisa, eu estava no primeiro ano, eu falei, eu não quero que isso aqui nunca acabe. Porque eu adorei. Tinha uns professores que não eram muito bons, mas mesmo assim, eu me centrava nos que eram bons. E eu falei, que eu acho que é o que a gente sempre deve fazer, viu? Esquece os. Então, eu adorei e falei, nossa, eu não quero, mas quando cheguei no quarto ano, eu falei, não, eu quero acabar logo. Bom de Deus. Agora, 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 já está na hora de acabar. Mas, mas a minha, a minha, foi assim. E aí, eu fui, fui aprendendo o que era a universidade. Quer dizer, fui aprendendo, como eu já disse a vocês, atravessada pelas questões políticas, mas eu fui aprendendo, mas apenas como eram as relações entre os alunos, com os professores, descobrindo a historiografia, estudando, fazendo seminários, escrevendo, trabalhos, era isso. Bem, quando eu entrei em 75, para dar aula, já contei para vocês como foi a descoberta da América Latina, novamente, eu não tinha noção de como a universidade funcionava. Eu entrei, eu acho que eu sempre fui, não sei, eu entro nas coisas, sempre, eu sou realista, mas eu sempre entro, claro que eu fiquei feliz porque eu entrei, lógico. Então, estava muito feliz de ter entrado, sempre lamentei muitíssimo porque eu, minha mãe, eu tinha adoração pela minha mãe e minha mãe morreu em março de 75 e eu entrei alguns meses depois, ela não viu, sempre sinto isso. mas, aí, eu não sabia, claro, conheci os professores, conhecia, mas eu também não entendia nada como é que funcionava e eu nem bem entrei, eu sempre tenho umas amizades boas, aí, falaram para mim, porque havia, o departamento funcionava com um conselho, você sabe, né? Então, o conselho tinha representantes dos, ainda havia auxiliar de ensino, que não existe mais, mestres, doutores e depois, todos os titulares e os que eram professores associados que chamava a época, eles faziam parte do, do, do conselho e tinha os representantes que eram os gatos pingados, que éramos, eu, no caso, a Dilu e a representante dos auxiliares de ensino, a Silvia Baceto. Bom, então, eu entrei, nem bem tinha entrado, acho que eu tinha acabado de entrar e aí vieram falar para mim, olha, acho que eu tinha alguma coisa, não sei, olha, você precisa ser a representante dos mestres, porque eu tinha mestrado só quando eu entrei, que também é uma coisa que não existe mais, você tem que, olha, ser representante dos mestres no conselho. E eu falei, tá bom, sempre enfrentar os desafios. aí comecei a entender como é que funcionava ali a gestão do departamento, que naturalmente quem mandavam eram os titulares, os mais velhos e as três, que éramos Silvia, Dilu e eu, votávamos sempre contra, perdíamos todas, mas mantínhamos... E citava Darcy Ribeiro. Isso. Perdi, mas odiaria, está do lado de quem me venceu. Isso aí, é isso aí, exatamente. E outra coisa, sabe, Pedro, tinha uma coisa que a gente arriscava, porque quando, naquela época, a cada três anos, o seu contrato tinha que ser renovado pelo conselho do departamento. E aí, como aconteceu, como eu vivi isso com uma colega, se você não fosse... Se o conselho dissesse, não vai ser recontratado, você caía fora. Então, a gente corria risco. Era uma vida arriscada, os riscos que não tem hoje. Então, era isso. Mas eles... Sempre tinha algum que votava contra, mas renovaram o meu contrato. Até depois a coisa mudar e eu virar... Aí fiz um outro concurso e aí foi... Estava tudo certo e não tinha... Não tinha que renovar. Mas renovava a cada três anos. Então, quando eu entrei para o... E aí entrei para o conselho, eu comecei a entender o que era a política do departamento. O que era... Como é que as coisas funcionavam. e pelo que é que a gente devia lutar. Então, na época, lutamos pela democratização da gestão do departamento e nós, a briga que a gente fez foi pela instalação das plenárias do departamento, com participação de alunos, de funcionários. Os funcionários nunca iam, mas era participação de alunos e de funcionários, porque é lógico que no conselho do departamento não tinha aluno nenhum. Então, a gente tinha um projeto de democratização da gestão. Bom, mas você perguntou, porque um pouco da concepção de universidade, eu acho que... Eu falei das mudanças, eu acho que há uma outra mudança importante. A universidade era, acho que ainda é, mais ou menos, muito elitista. Sim. Porque é assim que ela foi criada. muito elitista sob todos os pontos de vista. Então, eu acho que a gente também brigava para abrir mais, não é? Mas a universidade, o elitismo muito forte. você quer que eu fale do futuro, não é? Mas você quer que eu fale de... Falar de hoje... Como a senhora pensa hoje a nossa universidade? Eu... Sabe, eu sou... Eu já disse isso várias vezes e repito aqui para vocês. Eu devo o que eu sou à USP. A formação que eu tive, que sempre esteve garantida pela escolha pela escolha de bons professores, de salários. Ninguém ganha uma fortuna, mas também não é uma miséria. Isso é importantíssimo que se mantenha. Então, eu devo... Eu devo... Eu fiz mestrado, doutorado, livre docência, tudo. Titular... Bom, tudo... Foi a universidade pública que me me deu isso. e por isso que eu sempre acho que eu tenho uma dívida para com a sociedade. Por isso que eu sou incapaz de não aceitar um convite como esse que vocês me fizeram. Porque eu acho que isso é o meu dever. Porque é devolver aquilo que eu recebi. Então, eu sou... Eu acho que a universidade para mim tem um significado da minha vida muito forte. Então, continuo defensora, vocês já sabem. E vejo no presente, além daqueles problemas que já apresentei a vocês, eu vejo sempre com muita... Eu vejo com muita preocupação. Porque é preciso lutar para que se mantenha a universidade pública nos patamares em que ela esteve anteriormente. E vocês sabem que a gente está sempre aí ameaçada pela extrema-direita. Pela direita mesmo. Com certeza. E cortar verbas, dificultar uma série de iniciativas. Então, você vê, começou de novo a universidade paga. e também, como sempre, mas isso era e continua sendo, você tentar desqualificar a universidade, você sempre afirmar que aqui é um antro, você sabe que aqui é um antro, eu não sei bem do... É um antro de tudo que há de pior. É, para eles, é tudo ruim. Define muito bem, é só ruim. É tudo ruim. Fora as questões, inclusive, quantas vezes se afirmou coisas absurdas, como as questões a dizer de coisas sexuais. Vai tudo, não é? Aqui, todos depravados, comunistas, 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 além de comunistas, tem uma gente que... Bom, também tem outra palavra, maconheiro, não é? Maconheiro. Baburra. Só gostam de confusão, de confusão. Então, esse é um discurso muito forte e que se repete. Então, a gente parece que a gente está sempre na defensiva. A gente está sempre... Eu sinto falta, sabe? De uma atitude mais propositiva, mais da importância... Não estou me referindo apenas à USP, me refiro não só às universidades públicas paulistas, como às universidades federais. a importância da universidade. E tem outra coisa, marcar a importância da inclusão, de pensar que, então, aquelas cotas, não apenas de pretos, indígenas, pardos, mas também dos mais pobres, que é aqueles que... Porque você pode ser branco, mas você ser pobre. existe isso, viu, no Brasil? Existe também. Então, você abrir para os alunos das escolas públicas que não tiveram, obviamente, a mesma formação de alguém que estudou em uma escola privada de muito bom nível. Então, essa preocupação também de abrir a universidade para a famosa chamada inclusão, e de ter uma postura muito aberta com relação também a todos esses problemas, toda essa questão de gênero, ter uma postura aberta, aceitar o que cada um é, sem discriminar, sem preconceito, tudo isso que nós vemos como positivo, a extrema-direita, a direita vê como negativo. Quer dizer, aqui também esqueci, aqui também é um lugar que só tem, acho que, não sei se, acho que só tem, só se pensa em gênero, não é? Ideologia de gênero. Ah, ideologia de gênero. Só se pensa em ideologia de gênero. Então, eu acho que, eu sinto, eu sinto, sabe, que eu falo da USP, mas das universidades estaduais em geral, que precisa ter uma posição mais forte de mostrar o que a gente, eu sempre pensei isso, de mostrar o que a gente faz. Há tantos exemplos maravilhosos, não é? Com certeza. Que, eu até vou citar aqui, eu tenho um, foi, ele chama-se Valdir Santos, foi meu aluno na graduação, fez mestrado, doutorado comigo, é professor do Instituto Federal de São Paulo. Então, ele vem de uma família, mas muito pobre, muito pobre. E ele fez a vida graças a esta universidade. Ele também tem plena clareza disso. Então, esses exemplos, sabe, do que significa uma universidade, o que ela proporciona e o que ela proporciona para a sociedade. E nós, né, nós, porque, tudo bem, médico serve para alguma coisa, engenheiro também, até advogado, certo? Eu sempre sentia dele. É, agora, as humanidades, a importância das humanidades, a importância da criação de um pensamento crítico, de nós sermos capazes de pensar o presente, olhando para o passado, mas pensar o presente, ter uma visão crítica, entender o que acontece, não é? Fazer com que a gente se situe nesse mundo tão complicado, tão difícil em que estamos. Então, a gente, eu acho que precisava mais uma atuação mais efetiva de todos, alunos, professores e, claro, reitoria e tudo mais. Então, eu sinto falta disso. Mas, não sei, Pedro, acho que eu não respondi. É, respondeu perfeitamente. Excelente. Respondeu perfeitamente, professora. Então, tá bom. Você tem algumas palavras antes de a gente finalizar, Dani? Bom, professor, eu só queria agradecer a sua fala maravilhosa, uma oportunidade muito grande para a gente estar aqui. O Pedro, imagina também, honrados de receber a senhora. Queria agradecer, realmente, foi uma honra ouvir a senhora, foi excelente. Muito obrigada. Bom, eu é que agradeço a vocês pelo convite, agradeço, agora vou ser formal, professor Daniel, fiquei chamando de Daniel, assim, agradeço a vocês, como eu disse, um prazer, uma simpatia, tá, vocês aqui comigo e espero que vocês mantenham acesa a chama da curiosidade intelectual, da indignação política e da atuação, sabe? Eu acho que a gente não pode perder isso. Eu, não sei como, mantive. Com certeza. É isso. Então, a gente chegou ao fim do nosso primeiro episódio, agradecer imensamente a professora Maria Lígia, que volta a dizer o que eu já disse, o que seria da história da América Latina se não fosse a professora Maria Lígia. Exatamente. Né? Pela conversa que a gente teve hoje, por tudo. Agradecemos também a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder esse espaço para a realização do podcast, aos professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso pela orientação e a Olga Stefan Cruz e Michele Santos, que estão aqui nos nossos bastidores acompanhando a gente. Até a próxima.